Música Foi uma apresentação com muita emoção, eu particularmente fiquei muito satisfeito com o desempenho dos músicos do coro E se resumir todo o nosso esforço, de um ano de trabalho, toda a nossa temporada, com uma obra tão fantástica quanto essa Estou muito feliz, muito emocionado, muito satisfeito Foi emocionante, emocionante, valeu muito a pena, ela é muito dinâmica, é muito forte a música Música Eu achei tudo lindo, fiquei impressionado com a qualidade musical, vocal dos participantes da orquestra, do coro Fiquei encantado com o maestro, como ele conduz, todos os músicos, fiquei assim, observando e achei lindo, adorei muito Música Música